A heróica raça em caica ao te fez Clama o sol, clama o mar, nova Atlântida Vem cá, vem cá Lendário vigilante que tu és Fez-se a luz do alvorecer Traz esta paz de amor, de fé O céu, a terra cobrirá De verdor os seus trigais E o índio que era triste tão só Novamente sorrirá Cheio de amor Que fé I cá I cá I cá O céu, a terra cobrirá De verdor os seus trigais E o índio que era triste tão só Novamente sorrirá Cheio de amor De fé e de amor Vida, vida, vida